caramba eu tô apaixonado pelo children of morta e quando a gente se apaixona pelo jogo é foda e aqui vou deixar bem claro né a questão de jogo hentai ou estara disso não quem tá é adolescente é libertin que tá com essas ideias esse não é o vídeo pra vocês é eu já joguei esse jogo antes eu já gostava só que eu fiquei um tempo sem jogar e você passa dessa fase só que o problema é que tu sabe que vai chegar num fim sabe vai vir um momento da depressão vai ser o ruim de você se apaixonar por um jogo entre aspas né mas também é muito da hora você fica querendo ver as histórias naquele universo ali né te contagia pelo fato da gente interagir né o jogo é muito parecido com um livro né a diferença é que a você desenvolve a história você vai até onde você consegue você quer e é isso eu vou cortar o som que eu quero que a minha voz se sobressaia eu vou cortar o som o som do jogo e cara é muito da hora se tiver alguma fala também eu vou cortar para não dar tanto spoiler eu vou jogar bem suavezinho devagarzinho aqui já tem uma conversa legal que eu queria assistir mas não acho que não vai revelar nada demais não eu acho essas paradas desse jogo muito foda cara caralho o cara conseguiu fazer matemática muito legal um jogo muito não tem como você não se apaixonar e quem gosta de rpg né uma aventura assim mais bem desenvolvida tem um desenvolvimento de personagem e chega esse momento né que você fica a história de cativa e e acaba aí porra da moda de precária é foda tipo um relacionamento mesmo quando fizeram um canal traigo um final fantasia fica uma parada muito triste e as vezes também tem um efeito negativo que as vezes você vai tentar pegar essa dopamina né vamos dizer assim porra mas já vi um elite em outros jogos tá então isso aqui é resquício nossa mas aí peraí acompanha com a sua habilidade completa em fúria ó legal o que eu queria aqui na pega isso aqui ó Ah, eu tô com a espada, né? Ah, pra mim eu tenho que ir. Cheesy game. Ah, eu gostei desse inimigo, hein? Que maneirinho. A gente tá quase morrendo, né? Incrível. E sei lá, cara. Esse jogo, ele tá no normal. Eu acho normal até fácil. Porque se tu sai correndo, né? Não tem muita dificuldade. Mas... Eu quero jogar ele depois, tipo, no normal, no hard. Eu não jogo no easy. Que easy... Eu tenho... Não que eu tenha preconceito, mas tipo... Sei lá, easy pra mim não rola, né? Eu sou adulto, cacete. Não que a pessoa não possa jogar. Tem jogo que eu jogo no easy, sim. Porque eu tô muito cansado e tal. Eu jogo no easy. Porra, eu quero fazer um negócio. Mas eu não tô com a proficiência pra fazer um negócio. Que foda. E olha que eu tenho... Shieldão, né? Olha que essa porra. Ele fica sumonando. Tese, esse é o personagem mais fácil de se jogar. Ah! Caralho! Tá. Essa fase... Essas fases da areia aqui, né? Passive nojento. E ao mesmo tempo... Tá apaixonado por um jogo tão foda. Que aí tu chega em casa, caralho, eu vou jogar aquele jogo. Sabe que tem alguém te esperando lá. Como se tivesse... Uma amante. Não, não é uma péssima analogia, mas... Vocês entenderam? Tem alguém ali que... Vai estar ali por você. Entre aspas, né? Porque... É só um jogo. Alguém é nível, né? Quem é nível? Ah, mas ainda não se sente. Alguém que vai estar ali, saca? Você vai gostar. Eu tô morrendo já, foda-se. Eu vou com ele de novo. Se eu perder, porque... Porque sim. O texto do bicho que dá deste, assim? Ah, cara. Quem vai ser foda demais pra mim? Perdemos. Opa, consegui pegar um. É, só vai. Vou tentar farmar uma vida. Vou tentar. Opa. Segundo. Inimigo estranho do cacete. Mas eu achei da hora. O legal de jogar com o pai... É que ele tem esse tempo de cooldown. E tu tem que aprender a trabalhar com isso. Eu não gosto de defender, né? Eu vou na... Ah, conseguiu. Opa. Esquece. Ué. Ah, não. Tem que gastar, né? Os links. Não tá de meter chatinguinho aqui, tá? Tá muito grande. Dano de contato quando ele defende. Bom, eu não gosto de defender muito, então... Vou só upar isso aqui. Aumenta a saúde. Defesa do Dion. Isso aqui é bom pra mim. E é isso. Eu consigo bloquear isso aqui. Acho que não, né? Tá. É bom testar algumas coisas, né? Acho que... É válido. Geralmente, quando eu coloco um macete, independente do eu gostar do jogo, é mais questão de dinheiro. Porque realmente, grindar pra mim é chato, entendeu? Aí eu coloco uma grana. Uma grana, ó. Aí eu coloco um chatinguinho, por exemplo. Mas tirando isso... Que porra é essa? Você para aqui. Você viu? Tirando isso, não. O bichinho vem pulando, igual um globe globe. E... E, cara, sei lá. É muito da hora. Um ruim. Aqui. Às vezes... A gente acaba não... Saboreando, né? Ah, isso aqui é... Ah! Vamos ver cá, ó. O jogo... Que a gente tá gostando, né? Como é que a fúria tá insuficiente, cara? Porra! Mas eu queria acertar esse maluco aqui. Eu vou entrar ali que parece que vai ter um desafio. E provavelmente eu vou perder. Vamos ver se é uma vida aqui. Não posso entrar. Deixa eu sair. E a gente tenta ruxar pra zerar. E às vezes o jogo perde ali um pouco da graça, né? Porque... Você... A gente zerou. Porra! Quando eu vou ter fúria o suficiente? Caralho! Esquece. Opa, maravilha. Salvo pela... Pelo gol. Então... Porra! Isso é muito da hora. Porra! Não que me congelou. E tipo... Tem vários motivos que... Vai te levar a se apaixonar por um jogo ou não. Sai, sai, sai. Ah, olé, filhote. Olé. Caraca, eu ganhei dois níveis. Que isso. Respeita... O pai. E eu acho que tá isso. Eu já tô enrolando muito, né? Até. Eu já tô enrolando muito. E eu já tô...